Música 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 E isso é porque bardos não sobrevivem muito onde há noites. Eu sou um duende, Sérgio. Eu não sou um bardo. Desculpa. Fique claro, sou um duende. Duende do papai não é o jovem. Papai não é o jovem. E aí, quem? Belezura! Mais uma atualização do nosso catarse. É uma atualização muito feliz, muito comemorativa. Esse clima de festa É, Gamers. E nós estamos aqui. Pra que, Sérgio? Porque estamos muito contentes. Estamos muito contentes. Por que será que estamos contentes? Por que será que eu estou tocando flautinha? Porque tem uma coisa, uma novidade muito legal que estamos muito contentes e empolgados. É algo com um número 70, assim, uma coisa bonita. Uma barrinha quase cheia, Quase cheia. Nós que atingimos mais 70% da nossa meta da catarse. Muito obrigado. E aí, muito obrigado. Só que não chegou no 100%. Ainda falta um chiquitinho. Você que não ajudou aí, Paulo, você mesmo. É o outro ali, Osvaldo. A Sandrinha, a Sandrinha. Dá aquela força. Falta pouquinho. E ainda falta quase um mês, então dá tempo. Dá tempo, a gente está confiante. E é por causa disso que a gente vai lançar novos objetivos estendidos. Como que vai funcionar, Sérgio? Pra vocês, se a gente alcançar 15 mil, que é 2 mil a mais do nosso principal objetivo inicial, A gente vai lançar 4 gameplays estendidos que vocês querem. Aquilo que vocês sempre quiserem. O gameplays estendido. Gostar do Paiola, curtir com ele até o fim. Ver como ele perde sempre. É isso mesmo, gamers. Agora, além dos objetivos estendidos, desse, nós teremos outros. Sim, claro. Esse é o primeiro. Esse é só o primeiro. Se a gente chegar lá, vamos colocar mais alguma coisa mais na frente. Com certeza. GAMERS, Feliz festas, Feliz Ano Novo. Feliz Natal e tudo mais. Feliz Soussice de Verão. Feliz Hanukkah, pra você que é judeu. Feliz Halloween, pra você que é outra coisa. E... Feliz Dia da Árvore. Feliz Dia das Pirantes, se você for Egípcio. Feliz Dia do Índio, pra você que é índio. E tá acessando a gente via satélite na sua tribo. Tchau! Tchau! Errei. Sério? Feliz Ano Solar, pra você que é aborigine do Tibete. Aborigine do Tibete. Não tem, né? Não, acho que você foi longe demais. Tchau, tchau.